Música Quero cumprimentar a cada um dos moradores de General Salgado, cumprimentar o nosso vice-prefeito Paulo Pateta, o PC, e dizer que esses 100 mil reais que ele me pediu e que nós conseguimos lá em Brasília para ajudar a saúde, vai ajudar no custeio da saúde, ajudar a pagar as contas daqueles que trabalham pela saúde. Por isso, parabéns Paulo e parabéns a todos os moradores. E vamos continuar ajudando a cidade. Eu, como deputado federal, vou continuar procurando recursos em Brasília para trazer e melhorar a vida das pessoas. Um abraço a todos vocês aí. Com solidariedade a gente muda o Brasil.